Aguarde! Em junho, mais uma novidade pra você! Vem aí! TV CPAD, um canal cristão online e gratuito, destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jô e tantos outros. Em breve, TV CPAD, a um clique de você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Subsídios Lições Bíblicas Adultos Lição 12. Ética Cristã e Política A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos tratar hoje sobre a ética cristã e a política. Sabemos que a política é um termo controverso em nosso meio e que, muitas vezes, alguns de nossos irmãos cristãos têm aversão à política. Porém, é importante, querido professor, apresenta professora, que nós destaquemos aos alunos a importância da política na vida do cidadão e, inclusive, na vida da igreja. É verdade, porém, que a política possui vários males que precisam ser corrigidos. No entanto, por muito tempo, por muitos anos, a política foi demonizada no contexto religioso. Afirmava-se que a política era coisa do diabo e aí nós deixamos a política, de fato, na mão de pessoas ímpias que ocuparam os poderes da nossa república e que, muitas vezes, e até o dia de hoje, promulgam leis que são contrários aos valores judaico-cristão que estamos a defender nas lições deste trimestre. Desse modo, é importante que haja uma conscientização por parte dos nossos alunos da relevância do exercício de nossa cidadania. Este ano de 2018, por exemplo, nós teremos eleições importantes em nosso país, como para a presidência da república, o governo dos estados e demais cargos eletivos. E a igreja não pode ficar alienada a esta questão, até porque é no Congresso Nacional que as leis são votadas, ou nas assembleias legislativas dos estados e municípios, leis que podem influenciar na conduta, no comportamento e na vida de cada um de nós, enquanto cidadãos aqui desta terra. Por isso, é de relevada importância abordarmos esta lição, que é atual, que é contemporânea. Quanto à participação do cristão na política, nós temos exemplos no Antigo Testamento de homens que foram extremamente usados por Deus, como José, que foi governador do Egito, e também Daniel, que foi governador na Babilônia. E eram homens íntegros que não se deixaram corromper. Nem José se corrompeu, nem tampouco Daniel se corrompeu. Então, é possível que homens e mulheres de Deus, também, nos dias atuais, possam participar ativamente da vida política e não se corromperem. Portanto, este argumento de que a política corrompe a todos é uma falácia que não pode ser usada como pretexto por alguns cristãos para não darem apoio a candidatos cristãos, que certamente serão apresentados pela liderança nacional quando o tempo for oportuno. Desta maneira, então, prezado professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, nós queremos dar algumas dicas de relevada importância. Por exemplo, o primeiro aspecto diz respeito à laicidade do Estado. Está na sua revista, está no livro de apoio. A história da união da igreja com o Estado, ou da separação da igreja com o Estado, ela começa lá no primeiro século, com o cristianismo. Primeiro, o cristianismo é perseguido pelo Império Romano, até que, no ano 313 da Era Cristã, o imperador Constantino vai promulgar um edito chamado Edito de Milão. E ali vai ser concedida a liberdade religiosa para os cristãos. Mais tarde, no ano 380, o imperador Teodósio vai alçar o cristianismo à condição de religião oficial do Império. E, a partir desse momento, há uma união entre o Estado e a igreja. E isto não foi bom para a igreja, porque a religião agora é oficial, e muitas pessoas passam a ser cristãos por força de status político, e não por conversão. Isto vai perdurar por muitos anos, até que surgem os movimentos humanistas que vão questionar a união entre o Estado e a igreja, e vai se instaurar, então, o Estado laico. E somente em 1517, com a Reforma Protestante, é que esses anseios de tolerância religiosa, de Estado laico, vão alçar direitos de garantias fundamentais. Por exemplo, é com o rompimento que Martinho Lutero vai fazer com o catolicismo, lá em 1517, é que vai começar a haver uma separação entre igreja e Estado. Então, a política agora vai ser administrada na sua totalidade pelo Estado, sem a interferência da igreja. Porém, houve também excessos por parte de alguns intérpretes do protestantismo, como aqui já citei, de que a política, em alguns segmentos, foi demonizada. No Brasil, o Estado laico, ele prevê algumas importantes e salutares cooperação com a igreja. Então, o nosso Estado laico brasileiro, ele não é laicista, ou seja, não é um Estado ateu. A Constituição brasileira, ela preconiza que pode haver cooperação entre o Estado e a igreja, inclusive, a única disciplina de ensino que está prevista na Constituição é o ensino religioso. Não está na Constituição a necessidade do aluno estudar matemática, química, geografia, história e outras áreas do saber, mas está preconizado na Constituição a necessidade do ensino religioso. O que demonstra que o nosso Estado tem uma laicidade relativa e não uma laicidade absoluta. Portanto, as decisões que são tomadas no Congresso Nacional, que é o poder legislativo, ela passa na mão dos políticos que, muitas vezes, estão defendendo um Estado laico absoluto e querendo impor ideologias anticristãs para a sociedade, conforme nós já estudamos aqui em várias lições, como a tentativa de legalização do aborto, de legalização da maconha, da imposição da ideologia de gênero na escola pública, da legalização dos jogos de azar, dos caça-níqueis, do jogo do bicho e tantas outras propostas de cunho legislativo que são contrários aos valores cristãos. Então, é importante que você, professor, deixe claro para os seus alunos que as decisões que vão, de uma ou de outra maneira, afetar a nossa vida, passam pela vida política. E, por isso, nós precisamos ter consciência política e nos posicionarmos em relação aos nossos representantes. Porque o país é um Estado democrático de direito, da democracia representativa, eu e você não podemos estar lá no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais para dar o nosso voto. Quem vai votar são os políticos que nós elegermos, são os nossos representantes. Deste modo, então, é preciso a conscientização política. A pergunta ética e moral que nós devemos fazer é a seguinte. Será que, como cristão, eu posso dar o meu voto a candidato que pertença a partidos políticos que tenham ideologias contrárias à Bíblia Sagrada e à ética cristã? Eu posso votar num candidato que tenha como ideologia, ou ele, ou o partido que ele pertence, da legalização do aborto, da legalização da maconha, da legalização dos jogos de azar, da imposição da ideologia de gênero nas escolas que queiram desconstruir os valores cristãos da nossa sociedade? É evidente que não. Então, o cristão, comprometido com o pressuposto da ética, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, esse cristão jamais dará o seu voto ou o seu apoio a candidatos a políticos ou a partidos políticos que, de uma ou de outra maneira, afrontam os valores cristãos. Portanto, é necessário conscientizar os nossos alunos desta realidade. Nós também precisamos lembrar aos nossos alunos que a Igreja do Senhor, a Casa de Deus, o altar consagrado ao Senhor, não deve ser usado como palanque de politicagem. Nós devemos ter consciência política, mas fazer aversão à politicagem. Na revista, existe aqui o conceito de politicagem. Os dicionários, de um modo geral, conceituam a politicagem do seguinte modo. Política rélis e mesquinha de interesses pessoais. Ou seja, nós, enquanto cristãos, não podemos, em hipótese alguma, negociar a nossa fé, negociar a integridade, negociar a moral e a ética cristã para receber algum benefício, seja ele pessoal ou coletivo. Não podemos, em hipótese alguma, negociar o voto em troca de algum benefício. Ora, às vezes nós recebemos e temos conhecimento de informações que alguns cristãos negociam o seu voto, negociam a sua integridade em troca de um favor, de um emprego para si ou de um emprego para membro da família, ou às vezes é negociado pela legalização de um lote irregular em que a igreja está instalada, ou por uma carga de areia, ou por um telhado, ou por qualquer outra coisa. Isto é inadmissível. A politicagem, a corrupção, não pode fazer parte da conduta ética do cristão. Um outro problema que precisa ser também ajustado é a participação efetiva da igreja nos protestos, nas manifestações públicas e nas eleições de um modo geral. Nós podemos e devemos participar, porém é preciso demilitar esta atuação, com a consciência de que nós podemos até ganhar algumas batalhas no campo político, mas termos consciência de que a igreja, para sobreviver, a igreja para avançar, ela não precisa ficar refém da política. A igreja, para vencer, para marchar com vitória, precisa, sim, defender a ética e a moral cristã, viver de acordo com os princípios bíblicos, porque a igreja, que vive de acordo com a palavra de Deus, ela tem assegurada a sua vitória pelo Senhor da igreja. No entanto, nós não podemos desprezar a política e não podemos também deixar de sermos cidadãos e participarmos efetivamente da vida política com o exercício da nossa cidadania. É buscar o equilíbrio, é buscar, então, um ponto ideal que a lição propõe para os nossos alunos em todo o país. Professor, professora, superintendentes e alunos, vamos, então, pedir a Deus graça, sabedoria, interceder, orar pela nossa nação e participar ativamente na vida política, dando a nossa contribuição para que o nosso país possa ser próspero e um lugar abençoado. Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção. CPAD, a editora da Escola Dominical.